Olá seja bem-vindo galera temos aqui a banlist aqui já foi anunciado várias cartas aqui bem interessantes é apareceram nessa banlist que foram irritadas aumentaram as suas quantidades e eu vou estar aqui comentando com vocês beleza então já deixa aquele like se inscreve no canal se não for inscrito ativa as notificações para estar recebendo quando a gente lançar esses outros vídeos e também compartilha para que o máximo de pessoas postam nesse canal e porventura tá se inscrevendo certo então vamos comentar aqui sobre as cartinhas que foram banidas primeiro cyberstein o design designador da Lótus Vermelho eram cartas que já estavam banidas essa daqui saiu é por último o primeiro foi o cyberstein foi colocado aqui não tinha muita coisa que estavam utilizando para interagir com ele mas óbvio que para quem não conhece essa carta é você pagar 5 mil pontos de vida para ele trazer o monstro de fusão dessa deck só que tem algumas cartas que você consegue burlar de você não receber esse dano ou tem alguma vantagem por causa disso então eles resolveram banir essa carta de novo e Lótus Vermelha também era outra carta que tava banida saiu eu creio que foi no estrutural talvez dos deuses egípcios sei lá essa carta tava banida e apareceu lá aí eles resolveram colocar de novo no banimento porque estava atrapalhando em alguns combos aí que eles estavam utilizando a explosão do de novo marcado é uma carta muito forte que basicamente o efeito é o seguinte você vai enviar o monstro fusão aí você escolhe um monstro no campo do oponente no cemitério do oponente no seu cemitério invoca os dois cada um do seu lado mas se você usou um card de fusão que tenha caído de cemitério básico matéria você invoca os dois para o seu lado tá muito forte aqui do extra deck o espantalho aqui do super pesado porque o heavy samurai é um deck que tá topando o campeonato então eles já estão mexendo não sei porque eles já estão mexendo agora para mim eu deixava o deck desenvolver até para as pessoas verem se tinha ferramentas para retar mas como o heavy samurai tá dando muito trabalho já mexeram na peça na peça principal aqui mas diga aí nos comentários se você acha que era necessário mexer no heavy samurai só agora outra aqui que é o diabo eles é a carta que era promo da shonen jump e com muito tempo lá no ocg aí só agora a gente teve a oportunidade de jogar com esse caizinho aqui e eles resolveram por causa dos castira mexer justamente nele não mexeram na carta que fica negando as zonas e não gostei porque basicamente é mais um monstro número que fica banido e a gente não pode usar esse cardzinho mais mas eles estão mexendo numa carta que auxilia bastante o deck de castira ao invés de mexer no próprio arquétipo mas diga aí nos comentários o que que você achou do banimento dessa carta aí essas foram as cartas banidas as cartas que estão a um é o dinamite o soberano dos infernos que é uma das cartas que eu tinha comentado que eu não conhecia e achei o efeito é bem interessante aí essa carta aqui é uma carta que talvez poderia estar sendo utilizado no deck de bestial mas é muito forte gostei gostei do efeito dela circular porque o deck de ciberso tava topando o campeonato eles resolveram mexer para não virar bagunça a o equipamento aqui o gama o psi frame é uma das cartas que poder dela não foi alterado num não tem dificuldade nenhuma na utilização dela só que é o problema é você tela na mão porque você utilizava três cópias dela no no seu deck para você ter a muita facilidade de abrir com ela mas é infelizmente eles mexeram na quantidade não mexeram na carta mas isso já é o suficiente para dificultar não sei se o pessoal ainda vai usar ela decide o rel é uma das cartas que é um arquétipo que tá topando o campeonato mas basicamente é não é por rel que é o que os os caras joga é Zeus porque é mais um deck que você utiliza ainda mais o arquétipo de por rel que você consegue associar várias e várias cartas e um monstro por rel então é complicado e eles estão resolvendo mexer em algumas cartas para não destruir o arquétipo porque um arquétipo recente mas é uma carta bem forte que o efeito dela seleciona uma carta em campo e até o final do turno primeira vez que seria destruído por um efeito de card não é destruída depois seleciona um card aí você aplica um dos seguintes efeitos que você descarta um card se isso acontecer invoque por invocação especial do um do seu deck um monstro por rel de nível 1 e um monstro xyz por rel que tem esse card com matéria tem o seguinte de efeito não esse card pode atacar é atacar monstros na fase de batalha até o número de lembranças feliz por rel mais um então basicamente é mais um monstro mais um card que associado ao monstro xyz dá trabalho beleza cards a um temos também a árvore sagrada de natura que era uma carta que também criou que estava banida ela foi soltei para ver o que que dava mas ver o que deu problema estão voltando aqui a quantidade dela não vão aumentar vão diminuir aqui também outras cartas a um que é o de long que é uma carta que estava muito tempo banida resolver soltar agora para ver o que que dá e mexer aqui o a raiz quase heart dos castira é tentado diminuir para ver se o deck consegue jogar mesmo com o hit aqui do número 89 então para não mexer nessa e banir mexeram no 89 para deixar pelo menos a um essa carta aqui dos castira vamos aqui nas cartas que ficaram a dois a o aralto da luz eles estão fazendo o teste aqui colocando ele a dois para ver se vai dar algum trabalho como dava antigamente no deck de drayton talvez não mas esse daqui é um teste para depois liberar eles a três de novo interessante que essa carta ficava a um depois foi a dois depois foi a três depois foi a um depois foi banida agora tá dois de novo não é o caso aqui do unicórnio que eles estão diminuindo para ver se o seu deck perde um pouco da força mas não sei porque que eles estão fazendo isso com o unicórnio eles poderiam mexer em outros cards aí mas é para diminuir o poder do deck de castira lightning storm estão colocando a dois esse daqui pode ser uma opção aqui para você que as cartas é mais poderosas que são a pena da arpia raigek essas cartas estão liberados a três aí creio que essa daqui também pode ter um pequeno teste aqui deixando ela dois para ver o que que dá aqui tá revivendo o card principal dos hunic a engage aqui e a multi fakers estão sendo liberadas aos pouquinhos essa daqui a dois pelo menos o deck de sky striker talvez esteja voltando até porque tem um outro mangá de sky striker e eles querem que esse deck volte aos pouquinhos talvez eles gostem bastante não sei de ganhar nos comentários mexer um pouquinho aqui no sprite colocando essa carta essa magia rápida aqui no deck de sprite agora o que tá três é o vapor um steam que é uma carta que eu tinha falado da última vez que eles estavam testando para ver como é que ela ficava no jogo agora você vai ter a possibilidade de jogar com três dela no seu asa negra uma carta muito boa então todas essas cartas aqui que uma vez estavam limitadas ou banidas elas vão estar de volta aqui a três que tem o manto tem o genex o homem-pássaro e também tem o reparador do spyro são cartas aqui que deu um trabalhinho mas só que ele não está tendo o potencial que tinha antigamente então eles resolveram colocar três aqui o lote de sensar a outra cara que resolvi colocar também e também o o confronto draco é uma de draco slayer draco assassino que é uma das cartas que estão liberando realmente eu não sei como é a ela no combo porque é monstros pêndulo eu costumo saber mais dos olhos anômalos do que as outras de pêndulo magician e essa draco draco assassino e afins mas é outra carta que está sendo liberada três como eu falei a multi faker também está três porque eles estão liberando as cartas aos poucos do sky strike para finalizar aqui nas cartas do da lista a estorninho mais uma que eu tinha falado que era uma carta que estava em teste eles tinham colocado ela limitada mas agora tá liberta porque não tá tendo um potencial tão grande no tribrigada Lirelusk então essa carta não tem o porquê está um ou está duas cartas nos outros decks aí de Lirelusk e um adendo aqui as cartinhas que eu tô conversando com vocês sobre a possibilidade dessas terem sido soltas nessa banlist ou na próxima que link cruz temos o auroradon que são cartas aqui que faziam parte de um combo de alfibrax então essas cartas poderiam ser colocadas de outra volta aí para gente utilizar elas e também temos o simorgue pássaro da soberania e o portador da união que era um combinho aí o apex max não sei se essas cartas também teriam a possibilidade de sair logo agora diga aí nos comentários se essas cartas aqui tem algum problema dela serem soltas aí uma banlist e ser colocadas a um pelo menos beleza então é tudo isso de informação que a gente tem até agora sobre essa banlist como que ela vai se dar nos próximos decks aí você vai ter algum deck que vai acabar morrendo no pelo caminho diga aí nos comentários o que você acha beleza então não mais é isso muito obrigado a todo mundo que assistiu até agora valeu falou e te vejo no próximo vídeo fui e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma